oi olá vamo que vamo jogar mais um futebol vamo que vamo 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 jogar esse seria o ideal da copa brasil e francia, mas não dava com a chave que me batia ou era francia ou brasil Então a França foi campeã e jogou com a bola e o Brasil passou da Bélgica, como todo mundo sabe. Vamos lá! Pega o goleiro bom esse Alisson. E a França está jogando. Pega o goleiro. Ah não, eu descantei. Descantei para os caras. Pega o goleiro. 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 Rapaz, tá difícil, hein? Quase! Meleca! Eita! O que é isso, Manolo? Vamos embora! Ariba! Tá acabando! O juiz tá péssimo! O que é isso, Manolo? Não foi Paulinho? Paulinho nele! Ariba! 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 Ader! Arupa! Ariba! 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 O que é isso? Ariba! 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 Ahay! Aábila! Vambora Brasil Isso aí Alisson Tô conseguindo já pegar o macete do jogo. Eu tava perdendo direto. Entendeu? Perdendo. Perdendo. Ah, deu mirada. Ah, deu mirada. Um minuto para acabar, galerinha. Ah, não. Tira essa bola daí, goleiro. Deu Alisson. Ih, botou. Tocou, né? Ah, era para ter jogado com outro botão. Vamos. Rapaz, vamos embora. Pega essa bola aí. Pega essa bola para o cara. Falta. É falta para o cara não fazer gol mesmo. Tá ligado? Um escanteio. Um escanteio. Vamos ver o escanteio aí. Ah, não. Ah, não. Pega, goleiro. Estamos ganhando, goleiro. Ganhei. Mais uma. Ganhei mais uma. Ganhei mais uma. Caraca aí. Dezenove. Chutes. Deles. Conta treze mil. Bombardeado. Eu fui bombardeado. Um escanteio para cada. Não, um escanteio. Para mim foi o quarto. Um tiro de cada. Escantei para eles. E eu ganhei na França. Eu ganhei. Eu ganhei. Então, valeu. Valeu, galera, para mais um videozinho. Valeu? Então, valeu. Fui.